Valeu André, parabéns, parabéns Ediga Neto, que alegria né compadre, mais um título, 50 pontos e a missa é parada como sempre né, dando resultados né, parabéns cara Boa noite a todos, primeiramente eu queria agradecer a Deus por tudo que ele proporciona na minha vida Pra mim é um sonho, a gente veio de longe do Rio Grande do Norte, são quase 800 quilômetros e Deus nos traz aqui e o título desse é um sonho Quero agradecer a toda a minha família que está em casa torcendo, meu pai, minha mãe, minha esposa e meu filho que estão em casa assistindo Agradecer meus irmãos Marcelinho, Deco, a Cotoco, nosso tratador, o Aero Mil, da Cid, pra cá todo mundo A todos os meus amigos, do amigo do almoço, da galera que está lá na torcida Queria agradecer a Fofão por estar realizando um sonho novamente de eu correr nessa égua, essa égua é um fenômeno É o terceiro lugar, o terceiro primeiro lugar que ela me dá nesse campeonato, graças a Deus Só agradecer a Deus, agradecer a meu amigo, vai testar o Edgar aqui pela esteira Você foi essencial, meu amigo, pela vitória nossa Só agradecer, meu Deus, obrigado por tudo, meu Deus